A CIDADE NO BRASIL 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 Uma e pode levar na sala Eu sempre tenho um banho para a campana Eu tenho um banho para a campana E se ela for sozinha, eu sempre vou olhar Um banho no ar, um banho no ar Um banho no ar O que é isso? O que é isso?